Taxação de fundos e aprovação ontem da taxação dos fundos, vamos falar a respeito e será que o Lula está fazendo ali, dividindo o governo com o Centrão, cedeu, não cedeu, o que a gente tem aí, vai? A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta o projeto de lei sobre a tributação dos chamados fundos exclusivos e das offshores, empresas sediadas fora do país. A deliberação vinha sendo adiada pelos parlamentares e só avançou após o governo confirmar a troca do comando da Caixa Econômica Federal para beneficiar o Centrão. Rita Serrano foi demitida do comando do banco. Em seu lugar, o presidente Lula nomeou Carlos Alberto Vieira Fernandes aliado de Arthur Lira, presidente da Câmara. A medida é parte importante do pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação do governo federal e tentar zerar o déficit das contas públicas no ano que vem. Foram 323 votos a favor e 119 contra. O Partido Novo e o PL, além da oposição e da minoria, orientaram de forma desfavorável. O texto segue para a análise do Senado. Claro que esses partidos valentes pediram para reprovar. Rapidamente, só lembrando que tem nas regras dos fundos, os lucros obtidos no offshore e nos fundos exclusivos pagam 15% do imposto de imposto de renda. Os titulares dos fundos exclusivos também pagaram 15%. Os ganhos já acumulados pagaram 8%, só que em 24 vezes. E quem perdeu o prazo até 31 de dezembro aí passa a pagar 15%. E fundos de investimento em agroindústria, em fundo de investimento imobiliário, hoje esses fundos com 50 pessoas já não pagam imposto. Terá de ser pelo menos 100 pessoas, o governo queria pelo menos 500. Mas enfim, se espera que o governo possa arrecadar, ninguém sabe direito, entre 13 bilhões e 20 bilhões o ano que vem. Sim, isso foi aprovado como? Depois de o Lula demitir a Rita Serrano da Caixa Econômica e botar um aliado do Arthur Lira lá. Tá certo? O Centrão ainda não está contente. O Centrão quer mais dinheiro, vale bem. O Centrão quer praticamente 45 bilhões de emendas. O governo hoje tem o controle mais ou menos de 10. E eles querem o controle total, inclusive querem impor ao Lula um cronograma. De modo que o governo está refém. Olha aqui. Presta atenção aqui. Tá aí muita gente atacando o Lula porque o Lula fez essa troca na Caixa, botou aliado do Lira. Bom, se não fizer, não tem fundo. O fundo passou ontem 323 votos. Foi vitória do governo? Foi vitória do governo. Agora, eu falo bem, né? Projeto de lei. Projeto de lei se aprova com maioria simples. Basta ter metade, a metade arredondada pra cima dos deputados, 257, no caso da Câmara. Ter a maioria dos 257 aprova. Mas o Lira fez questão de dizer, olha aqui, eu consigo o quanto eu quero aqui. Poder provar PEC com isso. Agora, esse é o modelo que está aí do Congresso. Por isso que eu tenho falado que isso tem de mudar. Ouviram o semiparlamentarismo, o semipresidencialismo? O fato é que o Congresso tem que começar a ser responsável pelo governo. também, que por enquanto ele está no bem-bão. Agora, o que eu não gostei não foi isso, não. Ruim, ruim foi o que aconteceu no Senado. Porque aqui nós estamos, o que eu chamei, hoje de manhã, chamei de lirismo de resultado. Você dá o que eu quero, eu te dou voto. Agora, o que aconteceu no Senado, onde Rodrigo Pacheco agora resolveu ser o líder da reação, buscando ali fazer um H com os bolsonaristas? Aí aconteceu realmente uma coisa ruim. Né? Do que é que eu estou falando? 13. O Senado rejeitou a indicação do presidente Lula para o comando da Defensoria Pública da União e impôs uma derrota ao governo nessa quarta-feira. Com 38 votos contrários e 35 favoráveis, Igor Roque não conseguiu ter a indicação aprovada na Casa para o cargo de Defensor Público-Geral Federal. A votação para confirmar o nome dele no Senado ficou travada por mais de três meses diante do desgaste, com um seminário sobre aborto legal que seria organizado pela Defensoria Pública da União. Roque foi sabatinado, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em julho, essa CCJ do Senado, né? Para o cargo de Defensor Público-Geral Federal. Mas desde então, a votação no Plenário da Casa vinha sendo adiada pelo risco da derrota. O seminário acabou cancelado. É, e aí, sabe o que aconteceu de muito ruim? Ninguém discursou contra ele. Ninguém, vale bem. Só resolveram dar um recado silencioso. E aí, o Flávio não foi nada silencioso, né? Pegou o placar e disse, manda o Dino para cá! Reinaldo, você acha que o voto é secreto? Você acha que o Pacheco participou dessa derrota? Acho. Acho. Agora, o Lira, e eu não gosto de nada, tá? Nem de uma coisa, nem de outra. Mas o Lira tem lá as exigências dele e eu não vejo um ataque institucional. O Pacheco hoje, infelizmente, e eu já o elogiei muito aqui, mas eu elogio posturas, eu não elogio pessoas. Claro, eu olho bem minhas vezes, eu elogio algumas pessoas. Mas quando são questões pessoais, ó, você está muito elegante. O Pacheco hoje está com uma agenda anti-supremo. Resolveu botar o tribunal no alvo. Puxar o saco da bolsonarada. Fazer agora esse jogo. Prefiro que tenha uma agenda clara do que se organizar para atacar a instituição. Melhor o lirismo de resultado do que o pachequismo da sabotagem. E aqui se diz com clareza. Música Música Obrigado.